Olá, malta! Bem-vindos a mais um Ensaio do Coraline TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje vamos perceber o que é que aconteceu ao Toyota Yaris. Eu não percebo. Antigamente, escolher um Toyota Yaris era a coisa mais fácil do mundo. Tínhamos aquele motorzinho 4 de cilindros com 69 cavalos, que era ideal para a malta nova. Hoje, temos aqui a Toyota a meter em híbrido em tudo. Todo o modelo da Toyota tem que ter híbrido. Inclusive, a chave também é híbrida. Tem eletrónica e tem aqui a chave. Ai, são todos. Cá foi um mau exemplo. Responsável por toda esta tecnologia é o sistema híbrido da Toyota, que neste caso temos o motor a combustão com 1500 cilindrada e aqui a parte do motor elétrico. Combinado, temos os estanteantes 100 cavalos, que depois coloca a coisa em perspectiva, que é gasolina híbrido vá 100 cavalos ou pelo mesmo preço, 18 mil euros, o diesel de 90 cavalos. De referir que eles prometem mais ou menos o mesmo consumo que eu vou falar a seguir. O design também já está um bocadinho mais elaborado. Temos aqui, inclusive, um Yaris que já tem duas cores. Por acaso fica a girar aqui a parte preta em cima e o azul elétrico aqui embaixo. Temos também um pequeno lipozinho só para dar aquele aconchegozinho à malta. A nível de espaço aqui traseiro, temos um Yaris que a bagageira é normal, tem ali um fundo de plano e tudo. Aqui atrás, apesar do Yaris ser um bocadinho por fora, temos espaço suficiente para um pequeno médio youtuber do 1,80m. Olha para isto. Vou aqui bem sentado. Se forem youtuber já muito grande, se calhar começar a considerar o Auris ou assim. Cá dentro, temos assim um design que pode parecer um bocado confuso. Começar aqui por uns ventiladores um bocadinho longe em líneos, que depois rematam aqui com uns nas pontas mais redondos. E depois parece que tiveram aqui um compromisso para ter um requisito mínimo de compartimentos. Porque temos o tradicional porta-luvas, depois temos aqui esta coisa que eu não sei para que é que serve, deve ser um acumulador de pó para guardarmos aqui. Depois temos outro aqui que eu não entendo muito bem, que já vou explicar a seguir porque está perigosamente perto da janela. E depois temos este infotainment, este ecrã, que está aqui muito empurrado para a direita. Portanto, dá-me a ideia que estão a atribuir esta responsabilidade a quem for aqui. E deste lado temos a responsabilidade de girar os quatro piscas e de saber quem é que lá atrás não tem o cinto posto, que é para darmos o raspanete. Depois temos o tradicional coisas da payota, arrumações aqui em baixo, mais outra para o telefone. E aqui em baixo temos também alguma arrumaçãozinha extra, não muita. Portanto, é um pouco isto que se passa aqui dentro. Olha, para começar, eu acho que, por exemplo, esta alavanca, o facto de fazer por aqui abaixo, já não temos a tradicional alavanca que anda à direita, para estar ali para a frente. Não sei porque é que foram buscar outra vez isto, que vem aqui para baixo e para cima. Eu vou mostrar, que é para também não verem, que eu estou a implicar gratuitamente com isto. Mas é tipo um bocado confuso, andar para aqui, para baixo, para cima. Para, porquê? Porquê, não é? Porquê que não fizemos uma coisa mais normal, não é? É necessidade de complicar. Pronto, pois os velhinhos compram estes carros, ficam um bocado confudos, porque estas vezes não entra bem e... Coi-se. Bem, a parte gira de andar com um híbrido é que começam sempre de manhã com este silêncio. Estão a ver? Tiram o carro, manhãzinha, e vão assim devagarinho a desfrutar do silêncio, de uma antena 1, de uma TSF, de uma Smooth FM e começam ao vosso dia de trabalho logo mais tranquilamente. Uma coisa para também começar de uma maneira muito engraçada ao vosso dia é, portanto, imagine-se o carro dormiu na rua, não é? Permiu na rua, tem vindo todo sujo e vocês, claro, como... Ai, desculpa, já estou aqui a partir do carro. Como condutores exemplares que são, vão tratar da excelente visibilidade do vosso carro. Então vou dar ao mija-mija. Mas só que esse processo aqui no iar é algo engraçado, querem ver. Vê-me isto. Toma, 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 toma. E depois fazemos assim, como é que é? Assim. E dizemos, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Opá, digam lá se isto não é engraçado. Eu acho que é giríssimo. Pronto. Sou eu que se faz graças a estas parvoices. Mas acho que é uma solução muito gira. Eu acho que até esteve muito bem. E até por depois dar-me espaço para brincar aqui um bocadinho. Depois, vê-se que isto deixa-me só limpar agora que ficou muito minhado. Vê-se que isto claramente é para malta mais high-tech. Porquê? Porque temos aqui muitos mostradores que mostram mostradores mostram, não é? Os mostradores podiam fazer o quê? Podíamos só estar. Mas estes mostram. E mostram o quê? Como é que nós estamos a usar os recursos da unidade motriz aqui do Iaris que é composto pelo motor a gasolina e pelo motor elétrico. E portanto, é giro ver como é que ele gera a capacidade da bateria ou como é que ele está a ser carregado. Portanto, isto é tudo muito se calhar destrativo para a malta mais idosa. Porque a malta Playstation adora estas coisas. A malta Playstation hoje em dia não quer saber se o carro tem 300 cavalos. Alguns querem. Pronto. Estou aqui a falar também da malta assim. Agora tudo em vários mundos que é a malta que se calhar curte de ir aqui a gerir consumos a ver a bateria ia dar para mais um bocadinho. Agora agora vou aqui agora vou vou descer vou impor em modo braking que é para ver se ele regenera um bocadinho de bateria. Agora vou embalar para aquela subida que é para ver se eu não ligo o motor a combustão. Eu não sei muito com estes desafios. Eu acho que isso tem graça nem que só seja aqui pela vertente ecológica porque a nível de consumos a Toyota promete-me aqui consumos de 3.3 mais ou menos e para a versão diesel 3.1 Pronto daquilo de feedback que a malta me deu do diesel é que conseguem fazer consumos de 5 sem preocupações nenhumas andam à vontade e aquilo faz 5. Eu ando com 4.7 mas eu não quero dizer que ando a pisar ovos mas tenho andado com algum cuidado tenho andado a tentar tirar proveito aqui das capacidades híbridas do Yaris do Hybrids que não é plug-in é só um Hybrids e mesmo assim não com 4.7 portanto eu acho que a autonomia esperada deste carro não vai ser muito bem conseguida ao início do mês vamos receber o nosso ordenado a nossa mesada temos o depósito cheio o que é que a gente quer? Barulho isto é o máximo de barulho que o Yaris faz é isto pronto se andarmos aqui em velocidade mais estão a ver ela até nem faz assim bastante barulho quando já chegamos ao final do mês que a coisa já está um bocadinho mais negra já começamos a andar em vapores e não recebemos a mesada se calhar nessa altura se calhar nessa altura a gente é capaz de conseguir fazer os tais 3 litros e tal que a Toyota promete uma coisa que me deixa um bocadinho testinho é o facto deste carro não ter a gente carregado aqui no coisinho do pisca só uma vez e ele fazer 3 piscas não faz temos que ficar lá a carregar e depois ele enerva-me um bocadinho não percebo porque é que tiraram isso uma coisa engraçada é o facto deste Yaris ainda ter travão de mão porque hoje em dia os carros híbridos ou elétricos cabe-me por ser sempre ter o travão elétrico é um bocado chato mas este carro é ótimo para as duas vertentes para a vertente mais idosa e para a vertente mais jovem para a vertente mais idosa podem puxar a antiga não é? sim gosto de puxar com os cliques todos para a malta nova é ótima para pronto a jabardarem que é para impressionar as meninas porque a gente sabe que as mulheres ficam todas impressionadas sempre que a gente puxa o travão de mão nós achamos que sim a realidade é que não podiam importar menos não é? mas pronto uma coisa que eu penso que deve agradar às duas vertentes é o facto de ter aqui um encosto de braço assumimos assim uma posição mais mais pensativa não é? quando queremos refletir um pouco sobre as aventuras que a gente faz no nosso dia a dia eu acho que é engraçado o Yaris que é um carro citadino que tem assim uma posição que eu não gosto particularmente atenção é uma posição que é muito retilínea vou muito direito o volante apesar de ter alcance e regulação eu acho que tem pouca podia ter mais o facto de termos aqui este apoio de braço faz com que a gente depois tenha uma posiçãozinha que é bastante relaxada a nível de condição ou para mim a ter uma condição mega relaxada e depois o carro faz pouco barulho pá é porreiro é porreiro portanto eu ando num Yaris que é aquele carro que eu sempre imaginei como sendo de malta nova ou malta extremamente idosa que é às vezes um carro muito barato muito acessível muito simples vocês nem se lembram dos Yaris que tinham só aquele ali à frente o painel de instrumentos que era em 3D só se via daqui deste lado o passageiro já não via nada e pá e era tudo igual daqui tinha um buraco para sair o volante dali tinham porta-luvas de resto não vi mais nada aqui e e agora está um bocadinho diferente está mais crescido está mais Auris e ainda assim eu acho que continuo a curtir de andar de Yaris não sei porquê são coisas minhas portanto os preços são fáceis aqui para o Yaris este tanto híbrido versão base acho que se chama Active a versão base dos Yaris tanto híbrido como o diesel começam aqui nos 18 mil euros temos a versão de 69 cavales já vai para os 13 mil euros e portanto temos aqui três opções para o mesmo carro cidadino prático bem equipado e que nesta versão híbrida tem todo este complemento eletrónicos e amigos do ambiente tentam eles que eu acho cool está bem? portanto espero que tenham gostado continuem a seguir no Facebook no Instagram subscrevam o canal do Youtube quem não subscreveu e agora vou deixar em modo drive vou acelerar a fundo e vou-me despedir até para a semana está bom? malta grande abraço ai pequeninários grita aí como se não houvesse amanhã só isto e lá vou ter que travar porque já vou muito para esta brincadeira que eu estou aqui a fazer pronto não sei o que é no Instagram não sei o que é e eu estou aqui eu estou aqui